Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias Agora algo que eu gostaria de comentar com você é que em 2017 duas pessoas invadiram minha casa Eu saí pra trabalhar, minha esposa também saiu, na época a gente era CLT E quando eu cheguei à noite o portão tava aberto, a casa tava aberta, toda revirada Dava até nojo de você olhar, sabe? Sabe o que é você olhar pra sua cama, tá o colchão revirado, tudo assim E levaram notebook, televisão, videogame, o iPad da minha esposa, sabe? Foi triste pra caramba, minha esposa chorava muito, ela chorou acho que uns 3, 4 dias E daí eu praticamente não tinha mais nada, né? O celular não era tão interativo quanto hoje em dia, né? Não tinha tanto esse negócio da gente ficar ali naquela dopamina E minha esposa, bom, a gente não tinha nem mais o que fazer, né? Só a gente deitava na cama Ficava lá, bom, vamos dormir, né? Daí a gente conseguiu uma televisão O meu padrasto conseguiu pra gente uma televisãozinha pequenininha Nem era smart, mas a gente comprou uma antena E eu decidi começar a estudar criptomoedas, né? Foi assim que eu conheci, aliás, eu já meio que vi a criptomoedas acompanhada desde 2014, 2015 E em 2017 eu falei, mano, vou estudar a respeito disso Vou produzir conteúdo também E eu vou te dizer, cara, no mesmo ano Eu consegui aí uma renda já de pelo menos uns 5 mil reais por mês Isso pra quem tinha um emprego que ganhava 1.500 reais, né? Sem contar que 5 mil reais em 2017 Não é 5 mil reais de hoje Lá em 2017 era mais dinheiro ainda Daí comecei a ganhar dinheiro Comecei a estudar cada vez mais E ir progredindo, fazendo aquisições No ano seguinte já tinha comprado carro Já recuperei Cara, comprei TV muito melhor Eu nem tava com tanta vontade assim de jogar videogame de novo Mas comprei outro videogame só porque eu falei assim Não, eu vou repor, vou conquistar isso de novo Comprei um outro iPad pra minha esposa Que na época tinha pego meu décimo terceiro E comprado o iPad pra ela Feito uma surpresa, enfim Eu comprei um outro pra ela E eu lembro que na hora que eu entreguei o iPad na mão dela Ela falou assim Nossa, agora eu vejo que a gente realmente recuperou tudo, Edu A gente conseguiu, né? Você conseguiu recuperar tudo, ela me falou Bom, e baseado em toda essa minha experiência, né? Que eu tenho no mercado cripto Eu contei toda essa história pra dizer pra você Que você também consegue, tá? Eu desenvolvi um treinamento, inclusive Pra te ajudar caso você queira Daí você fala assim Ah, lá vem, né? Lá vem Se você for ver os preços hoje Da galera que ensina Que dá instrução e tal São preços exorbitantes A galera cobra 1.500, 2.000 reais em curso São cursos verdadeiramente muito caros, né? E eu desenvolvi um treinamento Baseado na minha experiência Com um método que comprovadamente funciona E ele tá num preço muito acessível De verdade Vai ser só questão de vontade, cara Não tem essa Ah, não tenho dinheiro Clica aí, você vai ver Que é bem acessível Não vai ter desculpa Ah, eu não consigo pagar isso Não tem dinheiro Se você Na boa Se você não assinar Se você não ver Você E fala assim Ah, eu não posso É porque Não é que você não pode Você não quer Na verdade Até os Os treinamentos mais caros Com preços maiores Mais elevados E tudo Basta você querer Porque tudo na vida São questões de prioridade Mas nesse caso aqui Você já vai Você não vai enfrentar A barreira da sua escassez Aquilo que tá no seu coração Que te impede de prosperar E você já vai aprender A respeito do mercado Das criptomoedas E algumas alternativas Pra ganhar dinheiro Com renda passiva E também com trade, tá? Então aguardo você aí Nesse treinamento E bora continuar aí Ao resumo das notícias Membros do Comitê Republicano Da Câmara dos Estados Unidos Apresentam um projeto de lei Para regulação De ativos digitais Então, olha só Um projeto de lei Para criar uma estrutura Regulatória para ativos digitais Foi apresentado Por membros republicanos Do Comitê de Agricultura E Serviços Financeiros Da Câmara dos Estados Unidos Resultado de vários Mês de trabalho Em conjunto Dos dois comitês E eu não sou a favor De regulamentação Tanto nos Estados Unidos Como no Brasil Como em qualquer parte do mundo Mas a gente sabe que O investidor Empresarial, né? A empresa O investidor institucional Não que ele tenha medo Do Bitcoin Ele, ah, não entrou no Bitcoin Porque ele tem medo do Bitcoin Ele tem medo do que o Estado Pode definir como regra Que inviabilize seus Seus esforços Então, por conta disso Eu sei que A única maneira Do Bitcoin avançar É através Da regulamentação É aquilo que pode impulsionar As criptomoedas Ah, Marcos Então você é a favor Da regulamentação Não sou Mas eu reconheço Que sem a regulamentação A gente não vai alcançar Certos patamares Essa que é a verdade Porque a maior parte Dos mundos A maior parte Das pessoas Do mundo Não só dependem Do Estado Como gostam De depender dele Mãos de diamante Da Tesla Empresa não movimentou Suas participações Em Bitcoin No segundo trimestre Tá, então O Elon Musk Ele pegou Fez venda Aí de criptomoedas Vendeu grande parte Lá na alta Só que ele ainda guardou Uma reserva De quanto? 1.5 Então ele Ele tinha uma reserva De 1.5 bilhões De dólares Vendeu 75% E os outros 25 Sobraram, né? Desvalorizou pra caramba E agora Ele tem o equivalente Aí A 184 milhões De dólares Em Bitcoin Né? Se o Bitcoin Valorizar ou desvalorizar É claro que esse resultado Final Vai ser diferente Mas o que a gente Tem que entender É que Embora o Elon Musk Ele seja uma pessoa Alinhada com a Com a nova ordem mundial Com esse grande sistema aí Que está dominando o mundo Com a nova era Que está por vir E tudo mais Isso é um fato Ele está alinhado Com tudo isso Ele é uma peça Desse sistema Ainda assim O cara é um puta estrategista Tá? Ele realmente Sabe o que está fazendo É Eu não Eu não vou naquela história De Ah, vamos comprar Bitcoin Bitcoin é muito bom Não sei o que Não sei o que Daí de repente Ah, pensando bem Em Bitcoin Ele é prejudicial Ao meio ambiente É melhor vender Não cai nessa Não cai nessa O Elon Musk É um estrategista Assim Absurdo Ele tem um conhecimento Gigantesco É um cara Super inteligente E Seria muita inocência A gente simplesmente Falar Que ele Aleatoriamente Fica falando de Dogecoin Fica falando das Criptomoedas Ah, a moeda Valorizou pra cara Você acha que o cara Não pode estar alavancado O cara não pode Já ter comprado E ele não precisa Comprar Bitcoin Diretamente Isso que as pessoas Não entendem Olha só Você começa a criar Uma cortina de fumaça Através de um conjunto De empresas Então eu vou te dar Um exemplo aqui Eu, Marcos Eduardo Criei a empresa Dinheiro Cripto A empresa Dinheiro Cripto Ela é dona De um guarda-chuva De empresas Então eu sou o CEO Da Dinheiro Cripto E daí A Dinheiro Cripto Tem lá A empresa A A empresa B A empresa C E a empresa D Essas empresas Podem ser acionistas Majoritárias Da corretora De criptomoedas XYZ E da corretora H Então Através De uma empresa Que é dona de outra Que é dona de várias outras Você já Às vezes acaba Perdendo Quem é Que tá no comando Quem é Que é a cabeça de tudo E No fim das contas Eu tô investindo em Bitcoin Sem ninguém saber Porque A escala Que se tem Pra alcançar Quem são os verdadeiros Responsáveis É uma escala Inimaginável Igual Por exemplo Você sabia que São os judeus Que mandam no mundo Você sabia disso Bom Se vocês ouviram aí Algum barulho de latido Enfim Era a entrega Pra quem não sabe Eu utilizo Passa de dente Sem flúor Porque essa Essa porcaria Contamina O nosso corpo Nosso cérebro Enfim Mas como eu tava dizendo São os judeus aí Que mandam no mundo Em relação a vários aspectos Cara Ah o SBT Vamos começar pela Globo A maior emissora do Brasil Os maiores acionistas Judeus Você pega o SBT Silvio Santos Senhor Abravanel É Judeu inclusive Descendente da tribo de Levi Pelo que ele afirmou Você pega Ah record Mas record São evangélicos E eles construíram O templo de Salomão Né Você sabe que a Igreja Universal Construiu o templo de Salomão Né E de Macedo Tudo mais O cara Inclusive fez cultos No templo de Salomão Com a Kepá Com a roupa E tudo mais Inclusive tem gente Que Até começa a desenvolver Esse sentimento Antissemita Né Ah Tá vendo Todos os males Que acontecem no mundo Tudo mais E eu vou dizer um negócio Os judeus Eles são Quem mandam no mundo Em vários aspectos Então muita coisa Que é de ruim E muita coisa Que é de bom Que acontece aqui Do meu ponto de vista É oriundo deles Inclusive as religiões De tudo quanto é aspecto As crenças No fim das contas Como você vai ver Tem algum tipo de Origem judaica Né Eles é que realmente Mandam no mundo O Elon Musk Ele é Uma peça fundamental Que faz parte disso tudo Então Você tem aí No contexto A nível Mundial Você tem Quem realmente Manda Tá E são duas Grandes instituições Na verdade Três pelo menos Né Que São Grandes famílias E As maiores E a maior Das famílias É uma família o que? Judaica Que são os Hot Child Você tem a família Cristã também Que são os Rockefeller Mas basicamente Existem dois Grandes fundos Que mandam no mundo Existem várias Empresas Vários grupos Que mandam no mundo Você no fim das contas Os resume em Três ou quatro Mais ou menos E desses três ou quatro O mais forte que existe São aí As conexões Oriundas Da família Hot Child Tá Então Você acaba Não sabendo exatamente Quem tá fazendo o que E A motivação Que leva cada pessoa A ter aquilo Então Do meu ponto de vista Se o Elon Musk A Tesla Do Elon Musk E as empresas dele Ainda tem uma porcentagem Em Bitcoin De forma Oficial É porque Muito provavelmente De forma Extra Oficial Ele tem Ele pode ter Uma porcentagem Avassaladora Tá E eu digo assim Algo que seja Dele Mas do ponto de vista Que seja Praticamente Irrastreável De tão distante Porque eu dei um exemplo Aqui bem Bem bobo Né Eu dei um exemplo Aqui bem Bem simplório A empresa Agora imagina Uma cadeia De 100 empresas Tá Em que você faz Um emaranhado Em que uma comanda O que as pessoas Não entendam O que realmente Manda no mundo Então Quando a gente Vê assim Essas ações Do Elon Musk Ah Bitcoin é legal Olha Dogecoin Agora eu sou o CEO Do Dogecoin Igual ele já falou No passado Não que ele Não que isso Daí seja Uma verdade Mas é que ele Tá tentando influenciar Existe um projeto De influência mundial Muito grande Existe um conjunto De planos Que são feitos Aí pro mundo Oriundo aí Desses 3 4 Grandes grupos Que em determinados momentos Tem ideais Similares E você até confunde Ah não É um grupo só Que quer dominar o mundo Ah não São só dois grupos Né É que alguns objetivos São similares Porque sem você fazer isso Não tem como alcançar Certas coisas Então é necessário Você destruir A base cristã Ocidental É necessário você Destruir a cultura É necessário você Destruir várias influências É necessário você Destruir o padrão Do que é família Pra que o controle Populacional aconteça Então Né No meio desse caminho todo Você vê aí Figuras Como o senhor Elon Musk Jeff Bezos Né Steve Jobs Já foi né O Da Microsoft Também Qual que é o nome dele É o Bill Gates Né Que na verdade Se chama Will Bill Era o pai dele Né Enfim É uma Loucura danada Eu sei que você falou assim Putz Marco Você misturou tudo Você Emaranhou tudo E tudo mais É Então Muitas vezes isso acontece Pelo fato De que A gente não pode aqui Nessa plataforma E em várias outras Também Falar certas coisas Realizar certas afirmações Apontar certos dilemas Apontar certos dilemas Então Eu tenho Sérias limitações Naquilo que eu posso E não posso dizer Então Dentre Aquilo que eu sei Eu Seleciono Certos pontos E falo De certas maneiras Pra que Na medida do possível A gente Comente E mostre Qual é a verdade De mesmo E ao mesmo tempo Eu não venha me prejudicar Com isso Então por conta disso Que Muitas vezes Você me vê Falando sobre Um assunto E A gente acaba Terminando em outro Eu sou um ser humano Normal Eu sei conversar Normalmente Com outras pessoas E tudo mais Porém A gente acaba Eu acabo sempre Utilizando um assunto Pra usar como desculpa De falar outro Muitas vezes Você é atraído Aqui pras minhas redes sociais Por um assunto E você acaba Aprendendo uma outra coisa Mas é isso Não estou aqui Me justificando Não vejo necessidade disso Mas estou apenas Te explicando A minha linha de raciocínio Então Bora lá Polícia Federal Realiza nova operação Contra a Brás Company E bloqueia Mais de 130 milhões De reais Tá Então Pelo que foi dito Inclusive pelo Doutor Artemio A respeito Da Brás Company Eles só operavam Cerca de 5% Do seu capital E todo o resto Ia diretamente Para o bolso Dos donos Eu não sei Até que ponto Isso realmente é verdade Mas eu tenho nele Uma figura Bem relevante No mercado Das criptomoedas E a gente sabe Que sempre que você Vai ter que deixar O dinheiro Na mão de uma outra pessoa Para ela fazer Alguma coisa para você Muito provavelmente Você não está tomando A melhor decisão Possível Então Se você vai trabalhar Com Bitcoin e criptomoedas Aprenda a operar Estuda Porque assim Muitas vezes São 3, 6, 9 meses Ou até um ano Que você gasta Estudando Que você investe Seu tempo Estudando Que vai te trazer Resultados avassaladores Mas o problema É que as pessoas Não querem estudar As pessoas querem A facilidade E esse é o preço Da facilidade Você vai dar o dinheiro Na mão de uma outra pessoa Essa pessoa Vai administrar O dinheiro De uma forma Que muitas vezes Pode ser Até idônea Mas É distante Daquilo que o Estado Gostaria que fizesse Ou então De fato É uma pirâmide financeira E você se quebra Então É isso Esse é o grande problema Do brasileiro Ele acaba querendo Facilidade E só quebra a cara